Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo a oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora. Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda, que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico, porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho o hábito de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou muito dinheiro. Eu sou muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora. Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faço Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faço Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico Eu preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico Porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico Porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico Porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico Porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico Porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faço Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faço Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim Tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faço Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez E conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faço Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faço Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faço Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico Porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico Porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico Porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico Porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou bem-sucedido em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em todos os lugares Eu sou aquele que age agora Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez E conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faço Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico Porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico Porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico Porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico Porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faço Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em todos os lugares Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Os meus lucros estão sempre crescendo Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Eu sou focado, por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sempre vejo oportunidades de ganhar muito dinheiro Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro E então eu quero Eu quero